Oi gente, tudo bem? Só lembrando que quem tiver interesse em fazer curso comigo, eu tenho um site www.lulamper.com.br, tá aqui na tela e tá também na descrição do vídeo. Tem meu celular, quem quiser conversar comigo a respeito do curso, né? Pegar mais informações, pode ficar à vontade, tá? Nós já tô com 18 peças lá, tá? São aulas assim, em detalhes, tem muitas peças bacanas, visita o site, tá? Então, eu falei na aula anterior, perguntei o que vocês achavam, né? Da gente fazer assim uma série de peças pra decorar a casa. Obrigada a todos vocês que deixaram seus comentários, gostando da ideia, tá? Isso significa que vocês assistiram até o final do vídeo, tá? Isso é muito importante. Então, olha o que nós vamos fazer hoje. Gente, olha que coisa maravilhosa. Olha aqui a outra. Essa é uma peça, gente, decorativa linda. Ela tem 48 centímetros, tá? Medindo daqui pra cá. É uma peça grande, tá bem bonita. Fica bem bacana no sofá, no teu quarto, né? Nossa, fica super bacana, tá? Então, vamos começar a aula. Vamos lá. Eu tô usando tricoline, ok? Vamos precisar de duas peças dessa, que é pra fazer o miolo. O miolo tem 30 centímetros de diâmetro. Vocês pegam qualquer peça que tenha 30 centímetros de diâmetro, olha. Tá aqui, tá? E corta duas peças dessa. Dessa aqui, que são as pétalas, tá aqui o molde. Vocês vão colocar o molde, né? Riscar em toda a volta, inclusive aqui embaixo, e cortar, deixando espaço pra costura. Esse aqui já foi do outro que eu fiz, tá? Mas o procedimento é o mesmo. Cortar 10 peças dessa, tá? Colocar uma sobre a outra, como tá aqui, ó. Passar uma costura pelo risco, desvira. Isso aqui pra fazer em todas as peças, tá? Desvira e enche. Tá aqui. Eu já enchi todas, pra gente já adiantar. São 5, 3, 4, 5. Olha, os moldes vão estar na minha página, tá? É do Facebook, grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse, se inscreva no meu canal. Entre, o link tá aqui abaixo, tá? Só clicar em mostrar mais, cliquem lá. E já vão direto pro grupo, peçam participação, que eu aprovo. Gente, quando esse vídeo chegar, em 10 mil visualizações, eu vou disponibilizar o molde em PDF. Vamos lá, então. Observe aqui. As pétalas, elas não são muito cheias, tá? Deixa assim, um pouquinho de folga, tá? Depois vocês vão entender por quê. O miolo, tá? Observe que tá todo aqui cheinho. Agora, o miolo. O miolo é um fuchico grande, gente, tá? Até fiz. É isso aqui. Vocês vão... Franzir em toda a volta. Fechar. E vai dar isso aqui, ó. Já fiz o miolo. Agora, o miolo, ele tem que tá bem cheinho. Não assim a ponto de ficar duro. Ele fica fofinho, mas fica cheinho pra ficar mais redondinho. Tá bom? Outra coisa. Pra fazer isso aqui, né? Eu uso... A linha... Aquela linha de crochê, ou de macramê, ou até aquela linha de pressuponto. Tem que ser uma linha forte pra aguentar. Porque é uma almofada. Tá? Pra poder franzir. Fica assim, ó. Isso aqui fica três centímetros folgadinho aqui nessa parte. No franze total. Não deixa unir muito. Tá? Pra ela ficar bem fofinha. Muito simples, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Olha, eu tô aqui com a linha que eu falei pra vocês. Eu tô usando macramê. Que é uma linha bem forte. Mas pode usar de crochê. E outra que seja forte, né? Que você tem em casa. Vamos começar. Então, observe aqui, olha. Tá cheinha, né? Eu tô usando acrilom, tá? A manta... É... Siliconizada. Olha, vamos começar fechando aqui embaixo. Fazendo tipo fuchico. Vamos começar por aqui. Fazendo assim. Coloco aqui por dentro. Agora, vamos franzir. Olha. Olha, vamos até aqui. Essa parte fica pra baixo. E a agulha fica na parte de cima. Olha, ela fica assim, tá? Não vai ficar franzida até o fim. Junta. Aí, nós vamos pegando outra. E assim, nós vamos fazer nas cinco. Observe. Eu vou pegar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Esses fios incomodam. Olha, eu vou... Continuando. Vou aqui por cima. E vou franzindo. Olha. E vou juntar as cinco, tá? Vamos lá. Olha. Já fiz assim. Observem aqui. Nas cinco. Tá? Agora, nós vamos fechar. Olha. Vou entrar com a agulha por baixo. Aqui. E vou fechar. Vocês estão vendo por que que tem que ter essa agulha, essa linha bem forte? Pra poder franzir. A gente já arruma isso aqui. Vou franzir. Acho que aqui tá bom. A gente já arruma isso aqui. Isso é colocar novamente a agulha pelo mesmo lugar. Aqui. Pra juntar as duas, né? Franzir um pouquinho. E vamos dar duas voltas assim, ó. É que eu tô com uma agulha meio grossinha aqui, gente, tá? E ela tá dificultando um pouquinho, tá? Mas isso é normal. Pronto. Puxa assim. E fecha. Vou fazer mais uma vez, porque como isso é uma almofada, é só pra garantir, tá? Ficar bem resistente. Deixa eu logo tirar. Colocar mais uma vez. Pronto. Corto a linha não muito pertinho. Agora vamos fazer isso, olha. Olha, essa parte aqui, deixa eu só medir pra vocês terem uma base, tá? Fica aqui nove centímetros. Olha, essa rodinha aqui que fica sobrando, tá? Que é pra gente colocar... Esse aqui. Olha que coisa linda. Olha, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tô com a linha normal, tá? Linha de costura. Eu vou posicionar ela aqui bem no meio. Aí, eu vou fazendo assim. Olha, eu vou começar... Eu não faço assim pelo ladinho. Eu vou colocar... Começar essa costura. É aquela costura invisível, tá? Um pouquinho pra dentro aqui. Que é pra quando eu... Olha só, eu vou fazer assim. Que é pra quando eu for costurando, não ficar aparecendo a costura. Mesmo sendo invisível, né? Ela pode... Não pode não aparecer. Porque se fizer muito aqui, por ser uma almofada, vai ficar meio difícil. Então, eu faço assim, olha. Vou começar... Assim... E vou entrar aqui por dentro dessa linha. Eu... Aqui, ó. Pronto. Aí, eu começo. Na mesma posição que eu tô com a linha, eu vou fazendo isso aqui. Tá? E observe que eu tô segurando ela aqui bem no meio. Vou... Vou fazer isso aqui em toda a volta, gente, tá? Vou fazer isso aqui em toda a volta, ok? Aí, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa que eu fiz aqui. Posicionar essa... O miolo e costurar em toda a volta, tá? Pronto. Olha lá que coisa linda que ficou, né? São duas almofadas. Essa aqui eu já tinha feito antes. Olha aqui. Outro lado. Olha o acabamento. Fica perfeito, gente, tá? Aqui, ó. Mostra o outro lado. Olha, eu costuro por quê? Por questão de que fique mais resistente. É uma almofada. A durabilidade, tá? Quando você costura, isso aqui vai ficando firme. Digamos que tem outras formas de fazer. Digamos que eu falo, ah, vamos colocar aqui uma cola pra ser mais rápido, né? Digamos, até uma cola de tecido. Não é legal, tá? Eu gosto mesmo de costurar. Agora, essa costura aqui, invisível, não é aqueles pontinhos pequenos, tá? É um pontinho mais ou menos, assim, de largura de um centímetro. E vai fazendo em toda a volta, tá? E ela fica assim. Uma almofada decorativa, né? Maravilhosa. Inclusive, vocês podem usar isso aqui com cores natalinas, né? Com tecido pra fazer. Pro Natal, fica muito lindo também. Tá ok? Obrigada pelo carinho de vocês. Deixem seus comentários. Muito obrigada por vocês que deixaram os comentários. Isso significa que assistiram o vídeo até o final. Tá? Isso é muito importante, gente. Por causa das dicas. Tem que assistir o vídeo até o final. E um vídeo tão pequeno. Deixem seus comentários. Estão gostando, né? Porque eu falei. Vocês querem que continuem fazendo essas peças, né? Pra decorar a casa? Vocês gostaram da ideia. Então, isso aqui é pra vocês que deixaram os comentários, tá? Um grande beijo. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.